Os anos já estão se passando E as escrituras estão se cumprindo Tudo está terminando É a volta do meu rei Vamos, irmãos, nos preparar Para ir com Jesus Quando a trombeta tocar Os salvos irão subir Aqui não é meu lar, não é meu lar Aqui não vou ficar Muito breve com meu Jesus Eu irei morar Aqui não é meu lar, não é meu lar Aqui não vou ficar Muito breve com meu Jesus Eu irei morar A vinda de Jesus está próxima Eu me felicirei com Ele Se você está preparado Irás também Como um relâmpago O relógio vai despertar Eu não sei a hora Só quem sabe É Deus Aqui não é meu lar Não é meu lar Aqui não vou ficar Muito breve com meu Jesus Eu irei morar Aqui não é meu lar Não é meu lar Aqui não vou ficar Muito breve com meu Jesus Eu irei morar Eu irei morar